Senhor, como está? Ah, não estou bom não, porque eu já quebrei o pau lá no campo. Mas por que você brigou? Briguei porque faltou um carção lá no campo e o Antônio se esmou de jogar de cueca. E você conhece a cueca do Antônio? Eu não conheço cueca de homem nenhum. Não? Então vai conhecer. É uma tirinha que não dá pra tapar nada, nada não. Ai, cruz creta. E o homem queria jogar desse jeito. Ô, pai, o senhor já pensou o que vai fazer com todo esse dinheiro? Nossa! Eu não pensei nada, porque eu até estou meio bobo. Não sei como é que o senhor conseguiu fazer esse 13 pontos. Eu nunca fiz mais que 7, 8. E vocês viram como nós ficamos importantes? É. Que festão! Festão? Você vai ver o trabalho que vai dar. Você não reparou? Está todo mundo querendo nosso dinheiro. Ah, mas é muito mesmo. Dá pra fazer o que eles querem. O senhor vai dar dinheiro pros homens, pai? Vou. Vou dar uma banana pra eles. Mas eles vão ficar com raiva de nós. Ah, mas isso vai o mesmo, porque ninguém gosta de quem tem dinheiro. Nós precisamos pensar muito, né, pai? Agora nós temos que fazer que não temos nada, senão nós vamos perder. E pra reganhar... É, mas agora você também não vai bancar o miserável, né? Vamos gastar um pouco, aproveitar a vida. Agora eu não vou gastar nada. Você viu, filho? Com tanto dinheiro e na miséria. Você vai ver. O seu pai vai ficar mais miserável do que antes. É por isso que eu me arrependo de não ter me casado com o meu ex-noivo de tu. A vida inteira ela fala nesse noivo de tu e tu. Não vai muito atrás de propaganda também, não. Só porque o homem tem duas fazendas, hoje eu tenho dinheiro pra comprar quatro. Oi, irmã, como vai? Vou bem, obrigada. E você? Eu vou bem. Quem não vai bem é o Jecão. Esse homem não tem sossego pra mais nada. Só vendo. Ele está pra ir no orfanato. Mas não largo um dele? Coitado, imagino. Ah, ele me pediu pra ele levar esse dinheiro. Mas como nos encontramos, está aqui. Ele não esquece das minhas crianças. Então vou entrar para acratecer. Mas nem pense nisso. A sala está cheia de homem. Vamos embora, outro dia a senhora agradece. A senhora vai pra lá? Vou. Então vamos. Jecão, o pessoal veio fazer um convite pra você ir à sede do Saracutica Futebol Clube. E ao mesmo tempo, você vai ver como ficou bem a sede na sua antiga casa. Isso mesmo, ficou bom mesmo, viu, Jecão? Eu estou muito contente com vocês. Eu ainda não fui lá, embora estou com vontade, porque faz três dias que eu cheguei e não tive tempo. Mas assim que tiver tempo, eu estou lá, ó. Que que é isso? Ô, Jecão, joia. Pessoal, e pro Jecão nada? Tudo! O que é que é? É! É pick, é pick, é pick, é pick. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ativu! Saracutica! Saracutica! Boa! Boa! Oh, Jecão, eu estou muito preocupado com você e sua família. Esse dinheiro poderá lhe trazer muitas complicações. Você não acha que seria melhor guardá-lo num banco? Mas tá todo mundo preocupado com o meu dinheiro. O que que tá acontecendo? Que diabo, o dinheiro é meu, todo mundo tá de oito, todo mundo tá preocupado. Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Eu guardei, tá guardado. Quer saber de uma coisa? Nem eu não sei onde eu guardei, de tão bem guardado que tá. Já esqueci. Claro que estamos preocupados. A responsabilidade é nossa, da polícia. Responsabilidade da polícia é nada, o dinheiro é meu. Você precisa falar pra essa gente largar dentro atrás de mim. Que diabo, onde eu vou, vai um atrás. Vou pra lá, tem um pedindo dinheiro. Vou pra cá, tem outro pedindo dinheiro. Eu vou na casinha, tem um pedindo dinheiro. Que diabo. Está bem, Jecão. Está bem. Eu só espero que esse dinheiro não seja o causador de alguma desgraça. Ah, mas vai ser mesmo, vai ser mesmo. E pode aprontar pra mim um lugar lá na cadeia, que o primeiro que vier com parte de besta pra tomar meu dinheiro na marra, eu vou carcar chumbo e vou carcar chumbo do grosso. Está bem. Não se queixe depois. Não queixo não, carca o fogo. Olá, Robertão. Foi bom você chegar, nós estávamos falando justamente... Falando o quê? Do Jecão e o Martim. Ficaram tão importantes que nem vai mais pra nós. E o Martim anda metido só porque namora a filha do patrão. Já tem a terceira de pronto? Vai ter o uniforme novo. O Jecão falou que vai até contratar o técnico. Ô, seu caro, vê cerveja pra nós. Pessoal, vamos comemorar. Vamos, seu pai. 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 Ô, Robertão, toma um copo de cerveja com a gente. Quem tá pagando é Gécão. Do Gécão, eu não aceito nada. Você para de se salientar com a Jaqueline, senão vai ter. senão o que? eu não vou me afastar não e você trata de melhorar a linguagem quando falar dela. Eu é que tenho que mudar essa! A CIDADE NO BRASIL Fala com isso! Robertão, pega seus capões e suma daqui! Ô, Jacão, deixa a chave pra arrumar o quarto. A cesariana ficou lá e ela mesmo arruma. Tá. Tá. Oi, pessoal. De hoje em diante, nós vamos treinar e jogar de camisa nova. Vamos lá pro vistário. É nova aí, é nova. Traga. Depois de tanta luta, perdemos o tempo. Não adianta mesmo. O homem agora só pensa em futebol. Eu já não sei mais o que fazer. Olha lá, seu Chico. Não é sua filha conversando com o Martim? Eu já falei pra essa menina pra não se encontrar mais com esse rapaz. Eu também nunca fui com a cara dele. Se o senhor quiser, eu vou lá e dou um jeito nele. Peraí. Por que é que eu não pensei nisso antes? Não pensou o quê? Aí está a solução. Você sabe que o seu pai não me suporta, nem me olha. Lá vem você de novo com essa história. Até parece que você não gosta mais de mim. Não é isso. É a realidade. Nem seu pai, nem o meu querem a nossa união. Com esse namoro, pode ficar mais fácil pra pegar esse dinheiro. Vai, Gaivão. Vamos, pessoal. Valeu. Oi. Vai, Gaivão. Vai, Gaivão. Você já está de novo às vortas com essa mulher, filho? Pai, eu não quero que você me entre no meu particular. O pai dela não presta. E ela também não é boa coisa, não. Pelo amor de Deus, eu não admito que o senhor fale assim dela. Ela é uma boa moça, eu sei. Você sabe, você sabe. Você não sabe nada. Você é um bombom? Estou muito contente, cesariana. Martim e Jaqueline se gostam de verdade. Tomara que dê casamento. O que me preocupa é o dinheiro. Vocês não têm medo de ficar com ele aqui no hotel. Não, está bem guardado. E onde está? Aqui no quarto? O Jecão é que toma conta disso. Ele é que sabe. Nossa, eu não teria coragem. Oi, dona Margarida. Como vai? E o senhor, como está? Ah, não estou bom não, porque eu já quebrei o pau lá no campo. Mas por que que você brigou? Briguei porque faltou um garção lá no campo e o Antônio se esmou de jogar de cueca. E você conhece a cueca do Antônio? Eu não conheço cueca de homem nenhum. Não? Então vai conhecer. É uma tirinha que não dá para tapar nada, nada, não. Ai, que escravo. E o homem queria jogar desse jeito. Estava falando aqui para a cesariana que estou muito preocupada com vocês. Tem noites que nem durmo pensando no perigo que vocês correm. Onde é que você guardou todo aquele dinheiro? Pode achar que está bem guardado, mas não vou falar onde está, não. O que é que há? Se digo isto, é pela vida de vocês. Eu até já disse ao Chico. O dinheiro é do Jecão. E ele ajuda se quiser e a quem quiser. Olha, agora mesmo estão todos reunidos lá em casa. E o assunto qual é? O seu dinheiro. Que raiva que eu tenho de gente interesseira. Eu também não gosto. Bem, já vou indo. Se souber alguma coisa, eu avisarei. Até logo. Até logo. Dona Margarida, não se esqueça que hoje à noite tem sessão. Venha para a senhora receber o espírito dos nebodes. Claro que venho. Eu nunca faltei. É de manhã, vou trabalhar. E aí E aí E aí